Se você gosta de aventura e velocidade, Tapes te espera. Dias 9 e 10 de dezembro, tem a final da Copa Costa Doce de Veloterra. O Motódromo Manuel Pérez será palco dos melhores pilotos do Rio Grande do Sul. Final da Copa Costa Doce de Veloterra, dias 9 e 10 de dezembro, no Motódromo Manuel Pérez. Pedroso, encerramos o recadastramento eleitoral biométrico e qual foi o resultado? Bem, o recadastramento obrigatório, ele começou 6 de março, terminou dia 14 de novembro, último, e o resultado é que 5.003 eleitores não conseguiram fazer o recadastramento no tempo hábil. A obrigatoriedade, por assim dizer, de fazer. O que eu vim fazer hoje aqui, exatamente, orientar esses 5.003 eleitores, que, na medida do possível, nos procurem para tentar, não, para fazer a sua regularização. Assim, não há prorrogação de prazo. Aquela questão do cancelamento, ela é ativa ainda, só que o pessoal que está nos procurando, eles conseguem regularizar a situação deles mais rápido. Então, peço a todos os 5.000 eleitores, na realidade não são 5.003 eleitores, nós fizemos nas últimas duas semanas 650 títulos desses 5.000 que não vieram em tempo hábil. Eu peço que entrem em contato com a gente, quem não possa vir até o cartório, pode ligar para o 3672-1256, pode ligar e cobrar, nós vamos atender. Repete aí para nós. É 3672-1256, é o telefone do cartório. Nosso horário de atendimento é das 10.00 às 5.00 da tarde, não fecha o meio-dia. Nós vamos dar as orientações necessárias. Não peçam, desculpa a expressão chula, não peçam informação em boteco ou na esquina. Falem com a gente. Para vocês verem o que gerou a má informação, tinha multa de 6.000 reais. O pessoal que não fizer vai pagar multa. Ela começou em 6.000, terminou em 400 reais na última semana. Deram uma batida boa, acho que é por causa da inflação, deflacionaram. Não tem multa, pessoal. Quem paga a multa é quem deixa de comparecer em eleição. Esse é que paga a multa. E uma expressão errônea que a gente fala é que nós somos obrigados a votar. Nós não somos obrigados a votar, nós somos obrigados a comparecer. É por isso que se paga a multa. E daí tem as opções, para quem não está satisfeito com nenhum candidato, tem as opções, branco, nulo, enfim. Por isso que eu digo, nós não somos obrigados a votar, nós somos obrigados a comparecer. Se nós fôssemos obrigados a votar, não teria a opção branco e nulo na urna para a gente confirmar.